Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vocês estão vendo aí na tela a médium paranormal, a Tânia Macedo, que é médium paranormal, astróloga, numeróloga, tá? E do outro lado sou eu, por quê? Isso aí é a imagem de uma live que eu fiz com ela, e nessa live eu perguntei sobre o caso daquele jornalista, o Dom Filipes, que está desaparecido lá na Amazônia, e também do Bruno, que é um indigenista, eles estão desaparecidos há mais de uma semana, e aí surgiram algumas notícias de que o corpo teria sido encontrado, a polícia negou, falou que isso não é verdade, até o momento está desaparecido. E na live eu perguntei, tá? E a Tânia vai responder o que aconteceu, se vai ser encontrado, se não vai, ela vai nos explicar a partir de agora, nós vamos ouvir o áudio dessa live, tá gente? Mas antes eu quero lembrá-los, quem quiser fazer uma consulta com a Tânia Macedo, médium paranormal, astróloga, numeróloga, é só entrar em contato com ela nesse WhatsApp que está aí na tela, tá? Eu vou deixar também aqui embaixo, afixado no primeiro comentário, se falar que viu esse vídeo aqui no canal, vídeo no canal do André Pontes, ganha um super desconto, tá bom gente? Então vamos acompanhar o que falou Tânia Macedo sobre esse caso aí, que está intrigando o Brasil, não só o Brasil e o mundo. Oi Tânia, pode falar aí. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre esse caso aí do jornalista lá da Amazônia, mas o homem que está desaparecido, o que você vê nesse caso? Quando ocorreu, André, nós conversamos sobre isso, né? Eu conversei com a gente, não gravou a live, mas eu tive o contato com você, a gente conversou sobre isso. Na minha visão e também pelos gráficos na radiestesia, com o pêndulo, colocando o mapa da Amazônia e tudo mais, eu não consegui localizar os corpos na Amazônia. Eu vi uma interferência do pêndulo indo em direção à Venezuela e me sinalizou também na paz espiritual o envolvimento de várias pessoas. Eles vão encontrar uma parte desse pessoal, mas o mandante, não acredito que seja do Brasil, eles entraram lá na Amazônia de uma forma que eles iam fazer um trabalho e foram pegos de surpresa, de surpresa por esse grupo, né, que o mandante mandou localizá-los, né? Eles já sabiam de alguma informação e, infelizmente, é uma coisa que a gente não gostaria de dizer, eu não senti e nem vejo a energia deles vivo. Desde o primeiro dia que a gente conversou, que anunciou, eu disse até, eles não estão vivos. Eu vi algo na fronteira, dividindo, no rio, né, o rio que divide a Amazônia, né, para a Venezuela, aquelas fronteiras, eu vi alguma coisa assim de rio. Eu não sei se jogaram os corpos no rio, mas tinha uma grande sinalização para essa possibilidade. Eu acredito que eles não vão encontrar o corpo, os corpos não vão encontrar. Eu estou achando muito difícil, eu não vi, e pela radiônica também, pela radiestesia, aliás, não encontrei vestígio na Amazônia, eu não encontrei. Sim. Então, você acha que está em algum lugar de lá? Os corpos, posso dizer que eles foram jogados no mar, ou no rio, né? É bem provável que sim. Não vão encontrar os corpos no Brasil. Sim. Entendi. Então, mas você acha que não vai encontrar os corpos de maneira alguma, né? Não, não vai encontrar. Tem grande possibilidade de não encontrar, porque eu não vi, não vi a energia deles na Amazônia. Eu fiz o mapa, fiz a radiestesia em cima do mapa da Amazônia, e foi pendulado para a parte da Venezuela. O que é que isso significa? Ele pode ter sido levado para lá, torturado alguma coisa e jogado no rio. Eu vi também a questão da embarcação, bem provável que pode ter acontecido isso. Eu acho que já deve ter alguma coisa sobre isso, porque existiu a parte de algum transporte. E o mandante não é do Brasil. E eu ainda vou mais além. Não foi... Foi alguma coisa ligada ao tráfico internacional. Ele foi lá, né, no lugar, eles entraram na alegria de fazer um documentário, alguma coisa, mas eles entraram numa zona, num lugar que realmente era um lugar bastante perigoso, e eles não foram informados disso. Eles não foram informados. Então, eles chegando lá, eles descobriram algo, e aí não tinha alternativa. Ou, né, fazia isso com eles, ou faziam isso, ou então eles iam fazer essa reportagem e dizer, né, jamais poderia voltar vivo do que eles descobriram no momento que eles estiveram lá. É muito ruim, né, André, a gente fazer esse tipo de anúncio, porque não é nada agradável você informar a família, a gente ter que respeitar a família. Mas eu não posso chegar aqui e dizer a você que eles estão vivos, eles não estão vivos. Já tem... Desde a primeira busca, da primeira apreensão deles, já fizeram uma tortura muito grande para esse rapaz. Entendi, é, você tem que ver, eu vou falar realmente, né, triste, né, mas tem que falar o que você vê, né, não tem como fantasiar. Infelizmente, né, infelizmente, a gente não pode fantasiar, né. Ainda mais que pela radiestesia, quando você coloca o pêndulo, e ele vai pendular no local que você estiver, né. Então, não localizei, através da radiestesia, eles lá na Amazônia mesmo, não foi pendulado para esse lado, pendulou bastante, foi para o lado da Venezuela e o lado da divisa. Entendi. O que significa que os corpos podem ter jogado lá também, né. E o mandante ser foda do Brasil. Sim. Ô, Tânia, hoje, né, saiu uma notícia de que a família teria recebido um telefonema, até te falei sobre isso, um telefonema, né, de achar os corpos amarrados numa árvore, só que a polícia não confirmou isso, falou que não tem informação nenhuma disso, né. Então, você acredita que isso não é verdadeiro, que não seja os corpos? Não, não é verdadeiro, porque tem muita tendência a não encontrar os corpos desse rapaz. E a polícia quer dar tempo, porque eles não vão encontrar, eles estão desesperados, porque eles querem dar uma notícia à sociedade, né, que é dar um, devido à pressão que está muito grande, mas não vão encontrar. O que eles poderiam, o caminho que eles poderiam ter é ir para o lado da Venezuela realmente, entendeu? E procurar no Rio, alguma coisa assim. Mas na Amazônia, eles não vão encontrar. Eles vão encontrar, sim, algumas pessoas que participaram do acontecido, mas o mandante é fora do Brasil. Ô, Tânia, uma curiosidade, tipo assim, eles te levassem lá, a polícia te levassem lá, você conseguiria identificar o local onde eles estariam, né, o direcionamento, ou isso não é possível? Sim, com o mapa também, com o mapa da localização, mais ou menos, eu conseguiria sim. Não só pela paranormalidade, como também através da resfesia. Poderia encontrar sim, pelo menos bastante informação, eles poderiam ter em relação a isso. Como aconteceu com o Lázaro, você lembra? Lembro. Eu falei todo o passo a passo do que ele estava fazendo, a localização do local. Eu fui informando a você, informando, informando, eles fizeram algumas lives, e eu dizendo como é que seria, como é que não seria, tanto da parte profissional, né, como a radiestesista, também como a parte mediúnica, né? E foi o que aconteceu, realmente, foi até os dias, eu falei também, se lembra? Em tantos dias ele vai, vai encontrar, ele vai ter esse afrontamento, né, com a polícia, tudo que a gente confirmou, né, André? Assim como outras previsões também que estão acontecendo aí agora. É verdade. Eu falei, inclusive, além do Lázaro, o que está acontecendo, a gente está falando a respeito de uma previsão acertada, é tudo isso que está vindo aí, né? Muita gente não liga, a gente fala, a gente avisa. Tá aí, gente, então vocês ouviram, né, resumindo o que ela falou. Infelizmente, ela tem que dizer a verdade, né, ela não pode fantasiar, né, uma coisa que não é, ela fala a verdade. Infelizmente, ela disse que eles não estão mais vivos, e os corpos, possivelmente, isso é uma previsão, tá, gente? Isso não é uma opinião que ela falou, é uma previsão que ela viu na espiritualidade. Os corpos, possivelmente, foram jogados no Rio, não no Brasil, na região da Venezuela, foi o que ela disse, tá? Ela disse que, possivelmente, não serão encontrados esses corpos. Ela falou que o mandante não é brasileiro, tá? Está fora do Brasil a pessoa, não é brasileiro ou está fora do Brasil. Ela disse que pode ser que encontre quem executou, mas o mandante não vai pegar. Infelizmente, ela disse que os corpos não são encontrados. E olha só o que interessante, o que eu perguntei pra ela, vocês ouviram no vídeo. Que, se ela for até na região, ela consegue apontar, né, isso através da paranormalidade dela. Ela consegue apontar onde é o local exato onde foram jogados os corpos. Então, fica a dica pra polícia, né? Se a polícia, quem está investigando o caso, se a polícia não quer levar a Tânia, leva um outro paranormal, uma pessoa que tem esse dom da paranormalidade, que o paranormal, ele pode ajudar a polícia. Acho que todas as técnicas, nesse momento, é importante, né, gente? São válidas todas as técnicas pra ajudar no trabalho da polícia pra localizar o ponto exato onde estão os corpos. Porque, enquanto os corpos não forem encontrados, a família fica com essa angústia, fica com esse desespero, não é mesmo? Então, tem que ser resolvido, né? Isso pra colocar um ponto final nessa história. Porque já ultrapassou mais de uma semana, né, gente? É o que a gente espera. Tá bom, gente? Então, é isso. O contato da Tânia Macedo, quem quiser falar com ela para uma consulta, né? Esse é um WhatsApp só pra consultas, tá? Ela não recebe ligação pra marcar consulta. Pra marcar consulta é via mensagem de WhatsApp. Estamos entendidos? É esse que tá na tela. Eu vou ficando por aqui. Quero lembrá-los que daqui a pouquinho tem mais um vídeo inédito sobre um outro assunto. Pra você não perder, só ficar ligado aqui no nosso canal. Se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, as notificações, dá o seu like, o seu joinha. E se você quer nos acompanhar nas nossas redes sociais, aparece o link tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo. Fiquem ligados aqui no nosso canal pra não perder. A gente volta daqui a pouquinho, então, até daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Eu espero vocês. Até já, gente. Então, fiquem ligados aí. Até daqui a pouco.